Pessoal, muitos me perguntam quanto de água tem que tomar, tá certo? Bom, primeiro, você tem que beber muita água, mas nunca durante as refeições, certo? E não troque a sua água por qualquer outro de suco de fruta, refrigerante, nada, ok? Então você deve tomar bastante água fora das refeições e ao longo do dia. Como é quanto de água você tem que tomar? Quando a gente faz essa pergunta, todo mundo fala assim, ah, dois litros por dia. Mas uma pessoa que tem 40 quilos e uma outra que tem 80 quilos, não pode ser a mesma quantidade. Então a água que você tem que tomar por dia, em média, é o seu peso multiplicado por 35 ml. O que significa isso? Que uma pessoa que tem 100 quilos vai ter que tomar 3,5 litros. Uma pessoa que tem 50 quilos, então multiplica por 35 ml. Então você vai ter a quantidade de água que você tem que tomar durante o dia, mas, ó, dividido ao longo do dia. Não adianta você tomar lá seus 2 litros logo de manhã e achar que não vai precisar tomar no resto do dia, tá bom? Então tome água antes de você sentir sede, porque se você sentir sede é porque você já está desidratado. Água é saúde, água é beleza. Então pessoa que, por exemplo, está assim, inchado, tem mancha na pele, sabe? Então isso pode ser falta de água. Dor de cabeça, falta de água. Alergia, falta de água também. Tá tudo relacionado com falta de água. Então bastante água pra você. Tchau, tchau.